Boa tarde a todos. Alguns dizem que eu sou cantora. Eu agradeço. Hélida Souza Cardoso. Eu vou cantar uma música, a capela, né? Porque eu esqueci o meu playback. No finzinho, eu gostaria que vocês, com palmas, vocês me acompanhassem. Se for possível, tá bom? Amém. 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 o fruto do cérebro humano, quando miro o bom, tão longe do mal, quando miro o fundo de seus olhos claros. Graças à vida que me deu tanto, me deu a risa e me deu o llanto, assim eu distingue, dita de quebranto, os dois materiais que formam meu canto, e o canto de vocês que me mesmo canto, e o canto de todos que é meu próprio canto. Graças à vida, graças à vida. Graças à vida, graças à vida. Obrigada.